Saque no caixa eletrônico sem cartão agora é assim. Para você que já cadastrou a sua biometria aqui no caixa eletrônico, não tem mais a necessidade de você utilizar o seu cartão para poder fazer um saque aqui no caixa eletrônico. Vamos ver então aqui o que mudou. Assim que você chegar no caixa eletrônico, você vai apertar a tecla Enter. Na tela vai mostrar todas as opções que você tem para utilizar sem o cartão. Observe que aqui você tem a opção de saque com a digital. Selecione então essa opção. Agora será necessário que você informe o seu CPF. Então usando o teclado do caixa eletrônico, digite o seu CPF. Colocou o seu CPF, automaticamente o caixa eletrônico já vai carregar as suas informações. Agora será necessário que você insira a sua biometria. Mão direita, dedo indicador, coloque aqui no leitor. Dessa nova tela que vai se abrir, você vai escolher qual conta você quer fazer o saque. Informe agora qual é o valor que você quer fazer o saque. Você pode tanto selecionar essas funções aqui que já são pré-selecionadas de valor, onde você pode usar aqui também o teclado do caixa eletrônico para inserir o valor exato que você quer. Então vou usar o teclado aqui e vou digitar R$100. Na sequência selecione o botão Enter para confirmar. Novamente pede para que você coloque a sua biometria. Então com o dedo indicador, mão direita, coloque aqui novamente. Já aparece então a mensagem na tela. Seu dinheiro estará sendo entregue em seguida. Agora é só aguardar. E é isso aí pessoal. Já apareceu aqui a nota, o saque que eu fiz. E esse foi o vídeo então de como fazer um saque no caixa eletrônico da caixa econômica, apenas utilizando a biometria, sem a necessidade de você estar portando o seu cartão. Espero que eu tenha ajudado vocês, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e até o próximo vídeo.